Já temos as ferramentas para fatorizar algo como x² mais 4x menos 5. E a forma como já pensámos nisto é a seguinte, vamos pensar em dois números que, se fizéssemos o seu produto, obteríamos menos 5 e se adicionássemos esses mesmos dois números, obteríamos mais 4. E o facto do seu produto ser negativo diz-nos que um deles será positivo e o outro será negativo. E então podemos pensar nisto de duas formas. Bom, poderiam dizer, talvez um dos números seja menos 1 e depois o outro seja mais 5. Na realidade, isto parece funcionar. Menos 1 vezes 5 é menos 5. Menos 1 mais 5 é mais 4. Efetivamente, este parece resultar. A outra opção seria, uma vez que vamos lidar com divisores de 5, e 5 é um número primo, a outra opção seria algo como 1 e menos 5. Existem apenas dois divisores de 5. Então, 1 e menos 5. O seu produto seria menos 5. Mas, se adicionássemos estes dois números, obteríamos aqui menos 4. Então, vamos escolher estes aqui. E isto diz-nos que, se quisermos fatorizar isto, utilizando as ferramentas que já adquirimos, vamos obter, e deixem-me escrever estes números numa cor diferente, de forma a que os consigamos identificar melhor, menos 1 e 5. Sabemos que isto iria fatorizar em x menos 1, x menos 1, vezes x mais 5, vezes x mais 5. E podem verificar isto vocês mesmos. Se multiplicassem isto, obteriam x² mais 4x menos 5. Podem, inclusivamente, ver isto aqui. x vezes x é x². Menos x mais 5x será mais 4x. E depois, menos 1 vezes 5 é menos 5. Muito bem. Até este ponto, isto é tudo revisão. Agora, quero fazer algo um pouco, um pouco mais interessante. Vamos supor que queríamos fatorizar x² mais 4xy menos 5y². À primeira vista, isto parece bastante assustador. Assim, de repente, introduzimos aqui um y e um y², e tenho duas variáveis, como é que é suposto resolver isto? Mas o importante é respirar fundo e perceber que aqui não estamos a fazer nada de fundamentalmente diferente. Agora, a única rasteira que incluí aqui, quando escrevi desta forma, e convido-vos a pararem e tentarem fazer sozinhos, antes que eu faça mais alguma explicação, a única rasteira que incluí aqui é que escrevi o x antes do y. Parece ser essa a convenção. Escrevemos-los normalmente por ordem alfabética. Mas se o quiséssemos numa forma mais parecida com isto, e que se encaixe um pouco mais neste padrão, seria melhor trocar estes dois. Porque, assim, poderíamos escrever isto como x² mais 4yx menos 5y². E agora, torna-se bastante claro que este termo, 4y, este termo aqui, vou colocar aqui parênteses, é o coeficiente do termo em x, da mesma forma que 4 era o coeficiente deste x. E este menos 5y², este menos 5y², corresponde a este menos 5 aqui. Portanto, podemos agora seguir a mesma linha de pensamento. Vamos pensar em dois, desta vez não apenas números, eles vão incluir variáveis. vamos pensar em dois termos, ou duas expressões, que, se eu as multiplicar, obtenho menos 5y². E depois, quando faço a sua soma, obtenho 4y. Vamos, então, pensar como poderíamos fazer isto. Uma opção seria algo como mais, digamos, mais y, e menos 5y. Vamos ver onde é que isto nos levaria. Mais y vezes menos 5y, seria efetivamente igual a menos 5y². Mas, se adicionar y a menos 5y, vou obter menos 4y. Não é o que tenho aqui. Isto não funciona. Vamos ver, se trocarmos os dois sinais, se já funciona. E agora, em relação a menos y e mais 5y, será que funciona? Bem, aqui, se fizer o produto de menos y e mais 5y, será menos 5y². E, se fizer a soma de menos y e mais 5y, será 4y. Então, agora, sabemos como fatorizar isto. Mais uma vez, deixem-me fazer isto na mesma cor. Agora, vou fazer isto neste lilás mais claro e este neste lilás mais escuro. Agora, sabemos como fatorizar isto. Isto segue exatamente o mesmo modelo que usámos aqui. A ideia é a mesma. Isto será x. aqui, em vez de menos 1, agora fatorizamos em, aqui, fatorizamos em menos 1 e 5. Agora, vamos fatorizar em menos y, menos y, vezes, isto será x menos y, vezes x, mais 5y. e podemos verificar que, quando multiplicamos isto, é, de facto, igual a x² mais 4yx menos 5y². Deixem-me só fazer isto para termos a certeza. Deixem-me só ganhar um pouco de espaço, subir aqui um pouco a imagem e vamos começar a verificar. Então, x vezes x será igual a x². x vezes 5y será mais 5xy. E agora, menos y vezes x é menos yx. E, por fim, menos y vezes 5y é menos 5y². E agora, apenas temos de simplificar. Temos de combinar estes dois termos aqui do meio. E, à primeira vista, parece um pouco estranho porque isto é xy e aqui é yx. Não é assim tão óbvio, mas apenas temos de reescrever isto. E isto é o mesmo que 5yx menos yx. Portanto, o que vou ter de fazer é subtrair um yx. E vou ficar com 4yx. Se tinha 5yx e vou retirar um yx, ficamos com 4yx. Então, tudo isto vai ser igual a x² mais 4yx menos 5y². Tal como aqui em cima. E tudo isto funciona. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.